Oi amiguinhos, tudo bom com vocês? Eu nem conto a novidade Ah, quer saber? Eu vou contar sim Eu hoje vou pra um baile a fantasia Quem aí já foi pra um baile a fantasia? Na verdade não é um baile, né? Porque a gente é muito pequeno pra isso É uma festa a fantasia A minha amiga tá fazendo aniversário e ela pediu pra todo mundo ir fantasiado Pode usar a fantasia que quiser E vocês adivinham qual é a minha fantasia? Ai é tão linda E vocês amiguinhos, alguém aí já foi pra um baile a fantasia? Qual a fantasia que vocês usaram? Deixa aqui nos comentários Eu tô muito curiosa pra saber A mamãe comprou uma fantasia linda pra mim, não foi mamãe? Foi sim, Manu A mamãe comprou uma fantasia tão linda que os amiguinhos vão ficar apaixonados Eu fiquei Ah, então mostra logo mamãe Vou mostrar sim filha, calma aí um pouquinho Então amiguinhos, vocês querem ver a fantasia da Manu? Se vocês querem ver a fantasia Deixe bastante like aqui no vídeo E se inscreva aqui no canal pra não perder nadinha, hein? Isso mesmo amiguinhos Mamãe, mostra logo E me arruma logo porque eu não quero me atrasar pra festa Calma filha, ainda tá muito cedo Mas eu já vou mostrar pros amiguinhos e vou te arrumar Ai que legal, eu tô muito empolgada pra essa festa Então amiguinhos, não saiam daí A mamãe já vai mostrar a minha fantasia pra vocês Amiguinhos, olha só que fantasia mais linda da Manu É uma fantasia de fada Olha só Cheia de brilhos na saia Coisa mais linda Tem florzinha Esse é o vestido Ela vai usar com este par de sapatinhos aqui Olha que sapatilhas lindas Tem coraçõezinhos aqui na parte de cima Muito fofo, não é? Ela vai usar esta tiara na cabeça Pra ficar uma fadinha bem linda Ela vai de cabelo solto mesmo E tem também uma varinha Olha só, uma varinha de condão Olha que linda Tem uma florzinha na ponta E pra toda fada não pode faltar As asas Olha só aqui, asinhas lindas dela Então eu vou arrumar a Manu E ela vai ficar linda com essa fantasia Vocês vão ver só Tá animada, filha? Tô super animada, mamãe Eu quero ver logo como vai ficar essa fantasia em mim Ai, essa fantasia é tão linda Eu vou arrasar na festa Eu vou ser a fadinha da festa Isso mesmo, filha Então vamos trocar de roupa Então vou começar arrumando a Manu Deixa eu tirar o vestidinho dela Vira pra cá, filha Deixa a mãe tirar o seu vestido Pronto Agora vamos colocar a sua fantasia Deixa a mamãe levantar aqui você Vamos vestir aqui Vamos sentar de novo Pronto Agora vamos virar pra poder amarrar Vou amarrar aqui atrás primeiro E vou dar um laço Pra ficar bem bonita Pronto Agora vamos amarrar a alcinha aqui de cima Deixa eu puxar um pouquinho pra baixo Deixa eu ver se tá direito Acho que tá É só amarrar e dar um lacinho Cuidado pra não amarrar o seu cabelo Tá vindo junto com a fita Pronto Deixa eu virar pra ver Olha só que linda Deixa eu ajeitar aqui Pronto Olha só que linda Que tá ficando Agora vamos colocar o sapatinho Esse Agora aqui no outro pezinho Opa Deixa eu botar direito Pronto Entrou Que linda Agora vamos colocar a tiara Primeiro a gente tem que passar ela aqui Por cima da sua cabeça Pra depois botar por baixo do cabelo Um pouquinho difícil Mas a gente consegue Cuidado aí filha Ai meu olho mamãe Não Calma Já vai passar Pronto Viu como passou rapidinho É só colocar assim pra baixo Agora a mamãe puxa por aqui Assim ó Vamos levantando É um pouquinho difícil Porque seu cabelo é muito enrolado Ó Agora é só ir botando aqui pra cima Pronto Agora sim Viu? Depois que passa na orelha rapidinho Agora é só botar a florzinha Bem aqui na frente Olha lá que linda que ficou Deixa eu ajeitar Vamos dar uma ajeitadinha no cabelo Vamos girar pra cá Pra os amiguinhos verem como você ficou linda Agora é só dar uma ajeitadinha no seu cabelo Olha só que coisa mais linda Mamãe agora eu quero ver como vai ficar com as asas É o que eu mais estou esperando Ah pensei que você estava mais empolgada pra pegar a varinha Pra sair fazendo mágica lá Feitiços lá pela festa Ah não Eu quero voar com as minhas asas Cuidado filha Não pode voar de verdade não hein Eu sei mamãe É só de brincadeira Então tá Deixa a mamãe te virar aqui Pra poder colocar as suas asinhas Botar os bracinhos assim pra trás Pra mamãe poder prender Deixa a mamãe colocar aqui em você E agora voltar com os bracinhos pra frente Deixa eu puxar aqui um Ajeitar E o outro Olha só como ficou linda com as asinhas Amiguinhos Deixa a mamãe virar aqui pra ver Abaixar aqui o vestido Pronto Olha só que coisa mais linda Esse aqui é o elástico que segura as asas Ficou muito fofa, não ficou? Agora só está faltando uma coisa mamãe O que é filha? Como que é? A minha varinha Ih é mesmo filha A mamãe tinha esquecido Pera aí Deixa a mamãe colocar aqui na sua mão Vou prender aqui Deixa eu ver Acho que assim tá bom Segura direitinho filha Olha só que linda Deixa a mamãe virar a florzinha pra frente Assim pros amiguinhos verem Como que é linda a sua varinha Olha só amiguinhos Como que a Manu ficou linda com essa roupa Mamãe deixa eu ficar em pé Assim eles vão ver melhor Boa ideia filha Pronto amiguinhos Agora sim A Manu toda arrumada De fadinha pra festa Olha que linda que ela ficou Tá muito fofa Não tá? Tá parecendo mesmo uma fadinha Tá linda Manu Mamãe já podemos ir pra festa? Podemos sim filha A mamãe já vai te levar E vocês amiguinhos O que vocês acharam da minha fantasia de fada? Vocês gostaram? Ai fiquei linda não fiquei? Então comenta aqui O que vocês acharam da minha fantasia hein? E aproveita e deixa bastante like aqui no vídeo Ah se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Assim você não vai perder nenhum vídeo E compartilha também esse vídeo com seus amiguinhos Tenho certeza que eles vão amar Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Plim Vocês viram que eu fiz sair uns brilhinhos da minha varinha? Não viram? Mamãe faz de novo Tá bom filha Tá bom Plim Agora sim né amiguinhos Então até o próximo Tchau Tchau